Você já passou pela situação de encontrar alguma coisa estranha no seu alimento ou de ser demitido por telefone? Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho decidiram a respeito dessas duas questões peculiares. Eu sou Cecília Navarro e hoje nós vamos trazer para vocês essa e outras três principais alterações legislativas e jurisprudenciais do STF, STJ e TST. Então fica ligado que eu tenho certeza que vão te interessar. Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o aumento da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. A decisão se deu na sessão virtual no julgamento do recurso extraordinário, fixando-se a seguinte repercussão geral reconhecida. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição da lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial, que justificava a medida. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Por maioria de votos, a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame do recurso da Oi Sociedade Anônima contra a condenação ao pagamento de indenização a um técnico de manutenção dispensado por telefone. Na reclamação trabalhista, o ex-empregado disse que no dia da dispensa estava na estação telefônica quando recebeu uma ligação em que disseram para largar tudo e entregar as ferramentas. Segundo ele, esse procedimento o ofendeu profundamente, pois fora tratado como um ser descartável, com total descaso e desrespeito. O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização, mas para o Tribunal Regional do Trabalho da nona região, a comunicação fria da ruptura contratual é capaz de gerar sentimentos de humilhação, dor e insegurança ao empregado. Assim, reformou a sentença e condenou as empresas ao pagamento de R$ 10 mil na reparação. No julgamento do recurso de revista da Oi, prevaleceu o voto do ministro Cláudio Brandão, que destacou que todo relacionamento rompido de forma unilateral envolve dissabores e questionamentos. No caso especial do vínculo de emprego, há ainda a insegurança do trabalhador de perder a renda, a incerteza de conseguir uma nova colocação no mercado de trabalho cada vez mais restrito e competitivo, além das repercussões nas esferas patrimonial, pessoal e familiar do trabalhador. Dessa forma, ele considera razoável esperar que o empregador tome certos cuidados ao comunicar a ruptura do contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos da decisão na vida do empregado. Destacou o ministro, abre aspas, Se não for possível em razão das peculiaridades da situação, pode-se suavizar a frieza do contato telemático com a escolha das melhores palavras, da melhor oportunidade e até mesmo da ferramenta mais adequada. Fecha aspas. O ministro destacou ainda que o contrato já durava mais de 7 anos, Fato que revela certa estabilidade na relação e reforça a presunção de confiança entre as partes. Abre aspas. A dispensa por telefone sem elementos que justifiquem sua necessidade ou demonstram que, de alguma forma, a empresa teve o cuidado de minimizar os impactos da notícia, caracteriza o dano moral passível de reparação. Fecha aspas. Ainda temos duas atualizações pela frente. Mas antes de passarmos para elas, me diz uma coisa. Tais curtindo? Se sim, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos que precisam ficar sabendo dessas e de outras atualizações importantes. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em Direito Público, aprovou na última quinta-feira um novo enunciado sumulado. Importante relembrar que as súmulas são os resumos dos julgamentos que acontecem na corte e servem para consolidar a comunidade jurídica a respeito da jurisprudência dos tribunais. O novo enunciado será publicado no Diário de Justiça Eletrônico por três vezes, em datas próximas, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ. Confira o texto da súmula. Compete à autoridade administrativa aplicar ao servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho ou do próprio corpo estranho para caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. Por maioria, o colegiado de direito privado dirimiu a divergência existente entre as duas turmas que o compõem quanto à necessidade de deglutição do alimento contaminado ou do corpo estranho para caracterização do dano moral indenizável. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, afirmou que, abre aspas, a distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como a deglutição do próprio corpo estranho, para além das hipóteses de efetivo comprometimento da sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, do que tange à caracterização, a priori, do dano moral. Fecha aspas. Viu? Aposto que muita gente já sofreu dano moral por aí. Por hoje é só, gente! Fiquem ligados, pois são atualizações muito importantes que englobam várias áreas do direito e podem cair em provas de concursos públicos ou servir para embasar o processo do seu cliente. Até a próxima!